Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui, hoje com mais um Transforma aqui no canal. Dá só uma olhada! O ambiente em questão é o quarto da Olivia. É, mais uma vez o quarto da Olivia vai ser transformado aqui no canal. Quem nos acompanha já sabe, né? Já passou por diversas roupagens, né? Mas a nossa mocinha tá, uma mocinha realmente, e queria algo mais leve, menos colorido do que as versões anteriores. Então, entrou a ideia, inclusive, ela que escolheu a Olivia Sprig, cor do ano de 2022, das tintas Renato TG, para banhar o quarto inteiro, né? E deixar ele todo nesse tom que nos remete mesmo a mais tranquilidade, serenidade. É um tom super natural também, né? Então, essa foi a escolha, né? Da proprietária deste dormitório. Então, a gente preparou as paredes, né? Todas, tinha muitas prateleiras, muitos furinhos ali. Então, a gente preparou bem a parede, passou massa acrílica ali, esperou secar bem, lixou, para realmente a parede ficar com o acabamento perfeito, para então a gente começar a remodelar aí a decoração desse quarto. E na parede, a gente acabou usando a Recolor Gold Super Lavável, que foi a mesma tinta que a gente usou lá para a nossa sala. É isso aí, sobrou bastante tinta, né? A gente conseguiu aproveitar aqui, porque aqui nada passa despercebido. A gente aproveita tudo mesmo. Então, na parede foi a Recolor Gold Super Lavável. Recolor Gold Super Lavável. E aproveitamos também para pintar o ar-condicionado, que já estava meio velhinho, amarelado com o tempo, e para isso a gente usou a mesma cor, né? Ó, Olive Sprig, só que na Unique. Por que a Unique? Porque a Unique cobre todo tipo de superfície e por isso ela consegue aderir ali ao material do ar-condicionado. Então, a gente finalizou também, inclusive, o ar-condicionado, ficou bonitasso. Enquanto eu pintava as paredes, o ar-condicionado, o Edu preparou os novos rodapés do quarto. A gente resolveu fazer um rodapé de madeira, usamos a madeira pinos mesmo. O Edu pediu que cortassem na madeireira, né? Um rodapés de 10 centímetros por 1,5. E os rodapés trouxeram também esse ar mais natural, esses tons palha, madeira clara, que é tudo que vai entrar aqui de imobiliário também no quarto da Oliveira. Esses tons bem naturais. Falando em imobiliário, para quem acompanhou o vídeo mais recente que estava no canal, a gente repaginou móveis que estavam sendo usados aqui no quarto da Oliveira, mas que ainda tinham aquele contexto mais colorido e a gente quis deixar... E também estavam surradinhos, né? De tanto ela usar. E a gente repaginou eles, então, e eles estão lindos para entrar na nova decoração. Então o quarto já está prontinho, esperando só a entrada desse imobiliário novamente, umas prateleiras, mural, espelho novo, enfim, tudo que a gente pensou e preparou aí para que ela pudesse usufruir da melhor forma possível o novo quarto dela. Música 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 Claro que um quarto novo não poderia deixar de ter roupas de cama novas, né? Então a gente foi até a Cárstia em Porto Alegre para escolher todo o conjunto de roupa de cama nova do quarto da Oliveira. E agora eu vou montar essa cama linda para vocês. Música 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 Finalizado o quarto da Oliveira. A gente adorou o resultado, acho que ficou bem o que ela estava desejando, querendo para esse espaço. A plantinha que a gente escolheu lá no Rossato Garden. Tem o mural de cortiça que também foi um pedido dela para ela se organizar aí no ano escolar, né? Sexta série. Uma cadeira específica, né? Para ela estudar para esse momento, para trazer conforto e ergonomia para ela, que é a cadeira da Caderode. Também os móveis que a gente já tinha repaginado, né? E também móveis novos, uma prateleira aqui que é de escada da Amadeza, que vai servir de apoio também para ela organizar as coisas dela. O espelho, claro, a cama nova aqui. As roupas de cama da Karsten, né? Que trouxeram ainda mais aconchego para esse espaço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas, das sugestões. Espero que tenham se inspirado com mais esse vídeo aqui no canal. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Afinal de contas, não é uma ideia para você sempre por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! E agora a gente vai entregar esse quarto para a mocinha e ela se deleitar aí com a nova decoração e esse novo espaço, né? Onde ela vai se adaptar e também dar ainda mais a carinha dela. É isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau!